Palmas de palmas Olha só, diante de mão, a gente vai seguir com a apresentação Vou chamar o nome das meninas rapidinho, eu queria que todas fossem aplaudidas Ana Vitória Fica de pé ou levanta a mão aí, viu? Pronto, pode sentar Bianca Mirelli Thalia Silvana Ariely Ravena Andressa Rebeca Emanuele Vitória Jamile Conceição Catarine Dias Ailana Sofia Lairane Souza Lorena Souza Kevin Vitória Tébora Sena Marília Giovanna Ana Sofia Ana Sara Maria Júlia Emanuele 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 Mariana 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 Souza Milas, parabéns a todas vocês Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que vem a ser o balé da nossa Secretaria da Mulher, certo? Vocês vão assistir as meninas que entraram no balé também com a idade de vocês, 6, 7 anos de idade, vai começar agora e não vai demorar, tem a apresentação no máximo 12 minutos, quando eu subir em cena vocês me agotam que eu volto com surpresa para vocês, tá bom? Mariana 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 Mariana